Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente, trago pra vocês hoje o The Last of Fans em seu formato de vale a pena platinar, pra quem não sabe, é onde eu trago a na geral de todos os troféus do jogo e dou dicas bem importantes pra vocês alcançarem as suas platinas o mais rápido possível, beleza? E se você já gostou da ideia, se inscreve no canal, deixa seu like e não se esqueça de comentar aí embaixo se você tiver algum tipo de dúvida que eu estarei respondendo assim que possível The Last of Fans foi um dos jogos mais incríveis que eu já joguei na minha vida e se você tiver a oportunidade, experimente jogar esse jogo na dificuldade punitivo, cara acho que é um dos jogos mais incríveis que você vai ter, a experiência mais incrível de gameplay que você vai ter se você chegar a jogar o jogo nessa dificuldade simplesmente você vai zerar no fácil, normal, é um jogo mas se você chegar a colocar o jogo no punitivo, cara, é um jogo que vira uma obra de arte incrível, cara eu nunca vi um jogo tão incrível igual esse aqui no modo punitivo ele se transforma em um outro jogo totalmente diferente, cara porque você se sente num mundo apocalíptico mesmo que vai ter bem pouco recurso pra você se utilizar então isso se faz o jogo se tornar mais realista, cara você tem que ser mais estratégico, saber utilizar com inteligência cada recurso que você ganha então eu falo pra vocês desde começo, cara se você tiver a oportunidade de querer fazer o 100% do jogo então zede primeiramente aí, platine, normal assim que você tiver a oportunidade, tente zerar no punitivo, cara é uma experiência muito incrível e eu falo pra vocês, cara foi uma das experiências mais incríveis de game que eu já tive até hoje foi em zerar esse jogo no modo punitivo sem exceção, não tô comentando sobre história, sobre isso e aquilo, mas cara, é tudo bom, mas o jogo, o modo punitivo em particular foi o que eu mais paguei pau, velho é muito incrível essa experiência voltando ao foco do vídeo aqui, né o jogo possui um total de 24 troféus sendo 7 de ouro, 9 de prata e 7 de bronze e o de platina, é claro se você for procurar a platina, somente platina você vai gastar de 40 a 50 horas mais ou menos seguindo as dicas que eu vou passar pra vocês aqui no vídeo caso você queira platinar do seu jeito aí você vai gastar muito mais tempo porque eu tô trazendo a forma de você poupar o máximo de tempo possível o jogo possui 8 troféus relacionados à dificuldade para alcançar a platina no caso é a dificuldade fácil, normal, difícil e sobrevivente tem a dificuldade punitiva também, só que não soma para a platina certo? então você ganha 4 troféus para zerar em cada uma dessas dificuldades e tem mais 4 troféus que eu zerar no fácil, normal, difícil e sobrevivente no new game mais só que tem um porém se você zerar no sobrevivente e sobrevivente new game mais você já ganha todos os outros troféus então na minha gameplay eu fiz o seguinte e não recomendo fazer o mesmo que eu fiz, certo? eu zerei a primeira vez no normal a segunda vez eu zerei no fácil porque eu tive que zerar no fácil novamente para poder pegar recursos para fazer o upgrade no Joel e nas armas que tem no jogo então fique atento a isso zerei primeiramente no fácil pois os recursos no normal é muito mais escassos e no difícil também é por aí em diante, certo? então recomendo zerar primeiramente no fácil para você pegar recursos para fazer o upgrade para poupar outras gameplays, certo? então no meu caso eu zerei no normal tive que zerar outra vez no fácil para poder pegar recursos para poder fazer o upgrade e em seguida eu zerei no punitivo pois eu peguei um troféu de DLC e o troféu de zerar no sobrevivente new game mais caso você queira pode fazer a mesma coisa que eu que você vai ganhar os troféus sem nenhum problema, certo? mas o que eu recomendo a vocês a fazer é o seguinte, cara zerei no fácil pegando todos os colecionáveis pegando tudo que possui no jogo mais na frente eu vou falar um pouco sobre os troféus de colecionáveis coisa do tipo então zerei a primeira vez pegando tudo que você tem direito a sua segunda gameplay você já pode zerar simplesmente na dificuldade sobrevivente mais assim você vai ganhar todos os troféus de colecionáveis e todos os troféus relacionados à dificuldade já nesses dois passos caso falte algum upgrade para você fazer simplesmente inicie uma nova gameplay na dificuldade fácil para poder pegar alguns recursos, cara recomendo também a vocês a seguirem a descrição do vídeo pois eu vou deixar a melhor ordem possível para vocês poderem fazer o upgrade das armas e o porquê disso, Guilherme, tem ordem boa para fazer também é pelo seguinte, pessoal, vou dar um exemplo aqui a lança chamas é uma arma que você alcança quase lá no final do jogo que você consegue liberar ela bem lá no finalzinho mesmo você consegue liberar essa arma e caso você faça o upgrade de todas as armas iniciais e falte somente essa arma você vai ter que pegar os recursos que poupar ela e jogar a gameplay até quase no final onde libera essa arma para você poder fazer o upgrade dela então, o que estou dizendo para vocês é o seguinte recomendo a fazer o upgrade das armas que liberam por último inicialmente, assim que você libera ela você já faz o upgrade dela pois caso falte alguma arma para você poder upar você simplesmente vai poder upar ela logo no começo do jogo não vai precisar reservar o jogo todo só para poder fazer o upgrade de uma arma entendeu? então, recomendo acompanhar a descrição do vídeo que vocês vão ver com mais detalhes e o seguinte, cara você tem que fazer o upgrade das armas e do Joel, como eu tinha dito já no vídeo então, com duas gameplays no máximo você consegue fazer isso e se você zerar a primeira vez no fácil e uma no sobrevivente você já consegue fazer isso também mas se você zerar tipo no normal e sobrevivente no difícil e sobrevivente é quase impossível de se alcançar pois quanto maior a dificuldade maior a escassez de recursos então fique atento a isso também o jogo possui somente um troféu perdível obviamente se você zerar o jogo sem pegar colecionáveis sem preocupar com troféu você somente vai ganhar o troféu de zerar o jogo na dificuldade que você zerou somente isso mas se você jogar pegando colecionáveis e coisas do tipo você vai ganhar bastante troféus só que o único troféu que eu falo para vocês que é perdível você tem que fazer em uma única gameplay é o troféu de pegar todas as conversas opcionais do jogo o troféu chama quero falar sobre isso é um troféu de prata você tem que fazer todas as conversas opcionais do jogo em uma única gameplay se você perder uma conversa você tem que reiniciar o jogo todo ou simplesmente voltar na seleção de capítulo e ir até o capítulo onde você perdeu e desse capítulo em diante pegar todas novamente então fique muito atento a esse troféu pois ele é muito perdível se você chegar de perder ele vai ter que reiniciar tudo ou simplesmente descobrir qual você perdeu e desse em diante sair coletando tudo novamente a maioria dos troféus desse jogo ou é relacionado a dificuldade ou a colecionáveis como já comentei sobre os relacionados a dificuldade vou falar agora sobre os colecionáveis e como funciona o jogo possui um total de 141 colecionáveis que é relacionado diretamente a troféus de coletáveis sendo elas 85 artefatos 30 pingentes de vagalume 12 manuais de treinamento e 14 gibis certo? e tem outros colecionáveis que não faz parte de troféu relacionado a coletáveis mas você tem que pegar ele para pegar outros troféus certo? no caso são tipo o de coletar as piadas da Ellie no caso no capítulo 5 e 6 a Ellie começa a fazer algumas piadas pois ela acha um gibi que tem piadas ela começa a comentar algumas piadas desse gibi certo? e no caso se você deixar passar algum você perde o troféu mas você pode selecionar o capítulo 5 e jogar os 5 e 6 em sequência para pegar esse se você quiser e é o seguinte são tipo conversas opcionais você chega perto da Ellie num local específico recomendo assistir um vídeo de colecionáveis pois é muitos que tem no jogo então você tem que obviamente acompanhar um guia de colecionáveis assim que você chega em tal local que a Ellie começa essa piada você interaja com ela que aí você vai coletando certo? e também tem o de desbloquear as portas usando facas também conta para troféu tem o de piadas da Ellie não de caixas de ferramentas você precisa de coletar 5 caixas de ferramentas para fazer upgrade nas armas então você tem que coletar também essas caixas de ferramentas a maioria fica dentro das portas que você tem que abrir usando a faca e também é acho que só isso de colecionáveis que tem recomendo fortemente seguir algum guia aí pois zero é a primeira campanha já no Faços Pegando Colecionáveis vai poupar muito tempo na sua gameplay certo? e você pode olhar na seleção de capítulo também quais colecionáveis que faltam em cada mapa para você poder coletar caso esqueça algum para trás vamos para o modo online recomendo que preste muita atenção pois você pode ficar no loop infinito nesse modo aqui caso faça algo errado então você tem duas opções a facção de vagalumes e a facção de sobreviventes você tem que sobreviver 12 semanas com cada um desses aqui para poder ganhar troféu certo? e como funciona? cada partida é um dia como pode ver ali em cima semana 1, dia 1 joguei uma partida semana 1, dia 2 a cada 7 partidas uma semana entendeu? como pode ver também no dia 1 eu começo com 5 sobreviventes eu estou com 0 famintos 0 doentes e 5 saudáveis se eu jogar uma partida e for mal eles ficam famintos e doentes e corre risco de morrer só jogar duas partidas seguidas com eles jogando ruim entendeu? tá vendo ali requer por dia durante a partida eu tenho que coletar pelo menos 9 suprimentos que é o que requer por dia de acordo com a quantidade de sobreviventes que eu tenho e quanto mais sobreviventes você tem mais recursos tem que coletar pela partida na parte esquerda inferior possui ele 6 barra 9 ou seja tem que coletar 9 recursos por partida e como que coleta esses recursos? você matando inimigos executando inimigos que você mata ou algum aliado mata você vai ganhando esses recursos coletando de corpos de inimigos você também ganha esses recursos então é quase que impossível você deixar o acampamento inteiro morrer a não ser que seja em uma semana de ataque de saqueadores vou falar sobre isso aqui agora como que funciona o ataque de saqueadores todas as semanas do jogo possui algumas missões que você tem que fazer que no caso são ataques de saqueadores durante esses ataques você tem algumas opções variadas que o jogo te dá de missões para selecionar e cada ataque te dá um bônus ou um contra um pós ou um contra para seu acampamento seus sobreviventes no caso da semana 1 eu vou ganhar um membro para o acampamento caso eu faça a missão já preste muita atenção na semana 6 8 10 11 12 que você tem um desafio que você pode perder 100% dos membros do acampamento fique muito atento nessas semanas beleza assim que você inicia um ataque de saqueadores você tem algumas seleções de missões para você fazer nessas semanas que eu falei para você 6 8 10 11 12 selecione um desafio muito fácil que você tem certeza que vai concluir no caso eu peguei de exemplo para vocês aqui o desafio de reanimar 6 pessoas nesse desafio você tem 3 dias e 3 etapas do desafio para você fazer ou reanimar 2 pessoas 4 ou 6 em 3 dias você tem que reanimar uma dessas quantias certo como podem ver a imagem ao fundo a cada reanimação que eu faço a cada etapa do desafio eu ganho uma porcentagem 5, 7 e 10% no caso os de 100% do clã você também ganha bônus ou seja se você fracassar no desafio você vai perder 100% do clã se você fizer o desafio a parte 1 do desafio que exemplo reanimar 2 pessoas você vai perder 10% se você reanimar 4 pessoas você perde 50% se você reanimar 6 pessoas você não perde ninguém do seu acampamento o que eu estou passando para vocês aqui é um exemplo não sei se é exatamente essa porcentagem mas é um exemplo que eu estou passando para vocês então deixe os desafios fáceis e qual estratégia eu uso para poupar o máximo de tempo possível é o seguinte pessoal quando você vê que está todo mundo saudável no acampamento jogue duas partidas você entra quita entra quita dois dias somados beleza no terceiro dia todo mundo está doente todo mundo está faminto jogue a partida o melhor possível para você poder coletar recursos e deixar todo mundo saudável novamente aí afasta esse loop infinito entra quita joga uma bem entra quita joga uma bem certo se você jogou a terceira partida após ter quitado mal fecha o jogo que o dia não vai contar aí você pode jogar novamente tentar jogar bem para poder não deixar ninguém morrer certo então pessoal espero que vocês gostem deixem aí nos comentários qualquer dúvida não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like é nóis valeu até mais é nóis